Te preparem, coração Desta vez esse peito arrebenta Te preparem, coração Desta vez a paixão é violenta Amor eu não nego, amor eu me entrego Me sinto nas nuvens te amando no chão Um presente divino me deu destino Uma pérola viva eu tenho nas mãos Uma luz acendeu, o amor entre a gente Mais forte, mais quente que o sol de verão Amor, nosso amor vai ficar marcado É fogo cruzado, é muita paixão Amor, nosso amor vai ficar marcado É fogo cruzado, é muita paixão Te preparem, coração Desta vez esse peito arrebenta Te preparem, coração Desta vez a paixão é violenta Amor eu não nego, amor eu me entrego Me sinto nas nuvens te amando no chão Um presente divino me deu destino Uma pérola viva eu tenho nas mãos Uma luz acendeu, o amor entre a gente Mais forte, mais quente que o sol de verão Amor, nosso amor vai ficar marcado É fogo cruzado, é muita paixão Amor, nosso amor vai ficar marcado É fogo cruzado, é muita paixão Amor, nosso amor vai ficar marcado Obrigado.